O Memorial da Democracia, portal multimídia interativo do Instituto Lula, é um espaço dedicado às lutas do povo brasileiro na construção de um país mais justo, livre e soberano. Seu objetivo é colocar à disposição de todos os brasileiros conteúdos dinâmicos sobre a longa caminhada do Brasil colônia ao século XXI em busca de democracia com justiça social. Concebido por uma equipe de jornalistas, historiadores, artistas e pesquisadores, o Memorial é uma obra em construção. Ao todo serão 11 módulos que celebram essa história viva, escrita por todos que durante cinco séculos lutaram pela justiça e pela liberdade. Neste primeiro momento, o Memorial traz dois módulos sobre os períodos mais recentes da nossa história. O primeiro, de 1964 a 1985, registra a corajosa resistência de tantos brasileiros contra a ditadura militar e o terror do Estado. E a retomada das lutas sociais até a promulgação da Constituição cidadã. O segundo módulo, de 1985 a 2002, mostra como a reconquista da democracia permitiu ao povo lutar com mais força por seus direitos, colocando a inclusão social na agenda do país. Nas linhas do tempo estão, em ordem cronológica, os episódios que marcaram a história. Grandes eventos aparecem sempre marcados em amarelo. E ao lado de todos os textos, fotos, charges, cartazes, documentos, jornais, músicas, discursos, filmes e vídeos. E o Brasil quer que os seus representantes votem às eleições diretas. Sim, às eleições diretas, já! Liberdade, 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 abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. A linha do tempo é complementada pelos extras, capítulos especiais que levam a um mergulho profundo em temas com uma linguagem mais leve e lúdica. Aqui, você vai encontrar exposições virtuais, listas musicais, navegar entre personagens e conquistas históricas. E pode até jogar. Mandaram avisar Agora tudo mudou Eu quis acreditar Outra mudança chegou Fim da censura, do dinheiro, muda nome Corta zero, entra na fila de outra fila pra pagar Ao todo, são mais de 700 vídeos e áudios e mais de 2 mil fotos em 450 episódios e 19 extras Para compartilhar uma página, uma foto ou um vídeo nas suas redes sociais é só clicar e mandar o seu recado O Memorial da Democracia é um museu em constante atualização Se você tem informações, imagens e documentos e quer ajudar a contar e preservar a história da democracia no Brasil Participe www.memorialdademocracia.com.br